Uma turista brasileira foi vítima de estudo coletivo cometido por sete homens na Índia. O crime ocorreu enquanto ela viajava junto com seu marido pelo continente asiático. O casal, que seguia de moto em direção ao Nepal, optou por acampar no distrito de Dunka, tornando-se alvo do grupo durante a noite de sexta-feira. De acordo com informações da Embaixada do Brasil, em Nova Delhi, as vítimas receberam atendimento médico imediato e prontamente relataram o caso às autoridades policiais. A rápida resposta resultou na identificação e prisão de quatro dos suspeitos, até o momento. O ataque, que deixou marcas físicas na brasileira, foi denunciado publicamente pela influência Fernanda e seu marido Vicente, que compartilharam os ferimentos causados pelos agressores. O casal de influenciadores Vicente e Fernanda é conhecido pelo perfil nas redes sociais, onde relata as viagens feitas de motocicleta ao redor do mundo, detalhando as estradas, os acampamentos, além da cultura dos locais visitados. No perfil do Instagram, que reúne mais de 197 mil seguidores, são descritas viagens, sendo a mais recente para a Índia, onde o casal foi vítima da agressão. Enfim, deixe aqui embaixo o seu comentário sobre essa triste e assustadora situação que aconteceu com esse casal na Índia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho